Bom dia meninas! Hoje é segunda-feira, 9 de novembro, estamos aqui agora, já saímos de casa, tomamos café, são agora umas 10 e pouquinho e nós estamos aqui na ducha de prata, aqui é onde deixamos o carro, olha a ducha de prata o tempo hoje não está tão frio, está um tempo fechado mas, aí a gente vai descer aqui, gente, é... tem que gostar, por aí, ai meu Deus, vai só descer aqui, deixa eu mostrar pra vocês e aí o que a gente tem que dar um cara e aí, Marino, o que a gente tem que dar um cara e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Bom, a entrada é uma saladinha bem temperada, bem verde, bem temperada, com suquinho de abacaxi e hortelã. E aí, gente, comida maravilhosa. O nosso restaurante, além do nosso restaurante, além de lindo, atendimento maravilhoso. E aí, gente, olha, muito bom, comida, muito bom, gente, olha, eles estão dando comida aqui, gente, olha só, gente, olha só. Olha lá eles dando comida E olha essa vista, gente Aí ali tá os brinquedos Ali é onde tá, ó Esse espaço que eu achei muito lindo Muito lindo mesmo Aí aqui é o restaurante Deixa eu mostrar pra vocês Ali é a nossa mesa Porque como hoje é dia de semana Como é dia de semana, tá vazio, né? Assim, enfim, pouca gente Aqui é o fogão alinha, que é final de semana Que eles fazem comida com o forno Com o fogão alinha, né? Mas é só final de semana e feriados Essa aqui é a Bete Oi Esse aqui é o meu esposo alto, meu amor Oi Maria Oi, gente Que linda Aqui é o que? É um aquecedor, né? Aqui é um aquecedor, que na época Aqui tá frio, muito frio Aí liga pra aquecer aqui, gente Olha esses lustres Gente, que lindo que eu amei Achei lindo esses lustres É um... É de fibra, né? É de fibra esses negócios, né? Fibra, né? Que ela falou, uau Aí o teto como se fosse assim De um bambu Aqui tem as adegas Os vinhos Os doces Gente, é maravilhoso esse doce Nossa, esses aqui, olha Doces de Minas Gente, que delícia Olha isso Meu Deus, que delícia Fiquei os finos Agora, hora da sobremesa Meu esposo pediu o abóbora Eu pedi arroz doce E eu vou provar Pra ver se tá bom Gente, o arroz doce maravilhoso Gente, olha que lindo esse banheiro Ai, eu quero um banheiro desse Olha o lustre desse banheiro Ai, olha aqui De madeira A pia é de madeira E tem a cuba Olha isso, gente Que lindo Gente, tô amando tudo Tô amando tudo Aqui nesse banheiro Aqui tem a janela Pra vista Gente, maravilhoso Depois Eu não sei o nome desse restaurante Mas olha que lindo Gente, olha esse lustre Que lustre lindo Lindo mesmo Ótimo Parabéns quem descobriu esse Esse restaurante Então deixa eu lavar minha mão Que a gente vai lá Se balançar e brincar Lá no parquinho É macaco prego, né? O Ítalo tá se achando Macaco também, né? O macaco foi lá em cima dele Mas eles não dão Nossa, e ele vai cair ali Olha lá Ele tá com um negócio na boca Ele pôs, olha lá É o pão que eles deram pra ele Ah, é? Pai Oi, amor Eu dei pra eles Eu dei um pão pra eles Eles fez assim, ó É Ele já era assim Olha Olha quantos, Val É muitos Ele é orgulhoso Olha ali Olha ali Olha lá Ele vai pegar o pão do outro Olha lá Vai não E esse come? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O que que tem? Aí é gorila, meu filho O outro tá fazendo igual gorila E o gorila doido ainda Olha lá Olha lá Olha lá É É É É É É Música Não, segura aqui Aperta o amendoim, amor, ele vai beliscar aí Ah, escapou Ah, ele vai voando Vocês estão muito novinha Olá, meus amores Bom Chegamos em casa, faz mais ou menos 20 minutinhos Do restaurante A gente decidiu vir pra casa Porque a gente vai embora hoje Então tem um monte de coisa pra guardar Minha mala tá uma bagunça A gente vai dar um tapinho aqui na casa Dar uma ajeitada nas coisas Sobrou bastante comida A gente sabe se vai jantar Porque eu quero ir bem tarde Fiz um coque aqui no meu cabelo Eu quero ir tarde pra não pegar trânsito Então a gente vai Tô pretendendo sair daqui umas 7, 8 horas da noite Então são 2 horas e 20 2 horas e meia de viagem Então a gente 10 horas Se Deus quiser a gente vai estar em casa Então eu vou dar uma descansadinha aqui Pra depois a gente cuidar das coisas Pra pegar estrada E hoje é segunda-feira A gente vai pegar a Dutra Pode ser que pegue trânsito São exatamente 16h59 Quer dizer, 5 horas Então eu vou dar mais uma cochiladinha Pra poder a gente Pegar estrada aí Gente, foi muito gostoso Campus do Jordão tem muito lugar gostoso Pra passear Eu recomendo, gente Pra quem quer, pra quem pode Vim pra Campus do Jordão é muito bom Tem muito lugar lindo, gente Nossa, lindo, 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 lindo E aquele restaurante Que foi que a gente almoçamos Meu, maravilhoso 10 atendimentos pessoal Muito bacana As pessoas, gente, maravilhoso Muito bom mesmo, tá? Então eu vou ver se eu filmo Mais alguma coisinha pra vocês Aqui, não sei o que que eu vou fazer mais Não sei se a gente vai passar no parque Num outro espaço Lá no começo da cidade Talvez eu filme o começo da cidade Pra vocês Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado De ficar comigo mais esse vlog Se você gostou De curtir esse pedacinho Só de vlog aí Que eu fiz um pouquinho de cada dia Porque, gente Eu acabei errando o caminho Não é que eu errei o caminho Eu já vim em Campus do Jordão Há um ano atrás Só que eu não me lembro Por onde eu vim Então eu olhei no Google E vi que dava pra vir pelo Rodanel Só que o Rodanel da minha casa Tem dois sentidos Tem o sentido pra quem vai pro centro Pra quem vai pra São Paulo E tem sentido Que aqui é sentido litoral Vamos dizer assim E eu peguei sentido Centro e São Paulo Gente, a gente Gastou mais de cinco horas Pra vir pra cá Nós estamos quase Meio tanque de gasolina Vamos dizer assim Porque além de tudo A gente pegando trânsito Foi pela Marginal Nossa, gente Eu dei uma volta pra vir pra cá Meu Deus do céu Então por isso que a gente Chegou tarde no sábado Por isso que eu não filmei Não gravei nada Por causa disso Porque a gente chegou Muito tarde aqui E aí Eu tava cansada Acabei não gravando nada No sábado Mas também sábado A gente não fez nem muita coisa mesmo Mas Deu pra curtir Um pedacinho de cada E mostrou um pouquinho Dos lugares mais gostosos Pretendo voltar em Campos do Jordão Pra ir em outros lugares Que eu não fui Né Então E quando eu voltar de novo Vocês vão vir comigo Tá bom Se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim Me segue nas redes sociais Instagram é ArrobaBlogNade Eita E o Snap é BlogNadeBrag Tá bom Um super beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Eita Um super beijo Fiquem com Deus Eita 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 Obrigado.